Bem-vindos ao Estorizando! Continuando com o projeto Enem, hoje a gente vai falar de um tema, ó, muito queridinho pela prova do Enem, um dos mais queridos com certeza. Vamos falar de segundo reinado. Mas antes disso eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor Nosley, um professor sensacional de português, gramática, redação, enfim. Tudo que você precisa saber sobre linguagens e redação pra passar no Enem, pra passar nos vestibulares, com cursos, também pra se dar bem na escola, já confere o link que eu vou deixar aqui embaixo. Lembrando que esse vai ser os aspectos mais importantes do segundo reinado. Afinal de contas, esse período é um dos mais longos da história do Brasil, com praticamente 50 anos de poder do Dom Pedro II. Além desses quase 50 anos, foi um dos governos que apresentou mais estabilidade, tanto política quanto econômica no Brasil. Durante todo esse processo, Dom Pedro II conseguiu equilibrar muitos aspectos no país naquela época. Falando desse equilíbrio, a gente pode falar da política em que desde o período do primeiro reinado você tem disputas entre partidos, que acaba se transformando em partido liberal e partido conservador. E o Dom Pedro II vai bolar uma estratégia pra controlar, então, esses dois partidos. Essa estratégia é chamada de parlamentarismo às avessas. Dentro do parlamentarismo tradicional, a gente tem, então, o povo elegendo o parlamento e o parlamento elegendo o primeiro-ministro. Por isso, a gente chama o parlamentarismo brasileiro de às avessas. Por quê? Ao invés desse processo acontecer, é o Dom Pedro II que escolhe o primeiro-ministro. Assim, ele consegue um revezamento do poder entre partido conservador ou regressista e partido liberal ou progressista. Por isso que existem, inclusive, charges retratando essa forma de equilíbrio que o Dom Pedro II consegue trazer pra política naquela época. Agora que a gente entendeu um dos aspectos mais importantes da política, a gente vai falar um pouquinho de economia. O café vai ser, então, o principal produto de exportação na época. E por isso, então, é extremamente valorizado. O café não começa a ser produzido no segundo reinado, é anterior a isso, inclusive no século XVIII. Porém, com certeza, o auge cafeiro vai ser no segundo reinado. E nós temos uma disputa aí de duas regiões. A princípio, é o Vale do Paraíba que começa a produzir esse café e tem algumas estruturas, então, já estabelecidas, como o latifúndio, o plantation, o trabalho escravizado. E entre 1825 e 1870, o Vale do Paraíba vai predominar nessa produção de café. Porém, depois, a partir de 1870, você tem um destaque da região do Oeste Paulista. E esse destaque vai ser diferenciado se compararmos com o Vale do Paraíba. Por quê? Além de ser outra região, tem também um diferente solo, a chamada terra roxa, que na verdade é roxa, terra vermelha. Mas, italiano falando roxo, a gente acha que é roxo. Bom, essa terra roxa ou vermelha é uma terra que vai auxiliar muito nessa produção cafeeira, vai então ter uma alta produção e, por isso, destaque para o Oeste Paulista a partir de 1870. E não é só isso. O Oeste Paulista vai valorizar, então, a questão do trabalho assalariado. E é por isso que no final, então, do Império, a gente tem muitos imigrantes vindo para o Brasil. Inclusive, no Enem já caiu, muitas das vezes, essa dualidade entre Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Bom, é com esse auge cafeiro que também surgem as figuras dos barões do café, que tinham muito poder, não só econômico no Brasil, mas também político. Outros produtos importantes nessa época é o açúcar, nunca deixa de ser importante, mesmo deixando de ser o principal produto. Tem também o algodão e a borracha. Borracha essa que a gente vai ver no vídeo de República Oligárquica, porque é do final do Segundo Reinado para o início da República, que você tem esse auge, então, da borracha no Brasil. Com essa grana, então, do café, a gente tem também um surto industrial no Brasil. Alguns produtores de café vão investir na indústria no Brasil. Isso se deve a algumas motivações, como, por exemplo, a tarifa Alves Branco de 1844. Essa tarifa Alves Branco vai romper com uma estrutura que existia desde o período joanino, em que a Inglaterra tinha muitas vantagens alfandegárias de imposto para trazer o produto inglês para cá. As taxas vão ser de 60% para produtos que já são fabricados aqui no Brasil e 30% quando os produtos não são fabricados aqui no Brasil, fazendo com que o imposto que a Inglaterra e outros países tivessem que pagar fosse, então, maiores. Além dessa tarifa Alves Branco, que vai, então, auxiliar esse processo na indústria no Brasil, a gente tem também o fim do tráfico negreiro. Então, em 1850, o fim do tráfico negreiro vai acarretar algumas rendas a mais para a indústria, já que não se gasta com o tráfico negreiro, vai acabar se gastando com a indústria. Eu estou falando disso tudo, mas é um surto industrial, ok? E esse surto industrial também é chamado de Era Mauá. O Barão de Mauá, na época, vai ser, então, um investidor que vai se unir a banqueiros ingleses para, então, promover algumas questões industriais no Brasil. Porém, o Barão de Mauá era contra a questão da escravização no Brasil. E emitia, muitas vezes, essa opinião e até mesmo pagava os escravos ao invés, então, de escravizá-los. Isso vai gerar conflitos com as elites cafeiras do Brasil. Por isso, o Barão de Mauá vai acabar perdendo muito apoio. Logo, esse surto industrial, como o nome já diz, é um surto, é muito rápido. Porém, nesse mesmo período, a gente tem o crescimento da malha ferroviária, justamente para também auxiliar nesse escoamento de café. Falando das questões da sociedade e até mesmo da cultura nessa época, a gente tem algumas modificações. O segundo reinado é, muitas vezes, um processo transitório, que a gente tem antigas estruturas ainda muito vivas, como, por exemplo, essa questão dos coronéis latifundiários, das questões escravocratas. Mas também existem algumas mudanças, como, por exemplo, a urbanização, um maior acesso a questões educacionais, culturais, que o Dom Pedro II, principalmente, valorizava bastante. Então, nós temos essa construção aí, cultural, nessa época. Dom Pedro II, dentro do segundo reinado, vai valorizar bastante a cultura brasileira e vai investir em questões de arte, de ciência, entre outras coisas. E, como destaque, a gente pode pensar no romantismo da época. Esse romantismo, que a gente estuda na literatura, tem como a questão indianista como destaque. O próprio José de Alencar é um escritor da época que vai escrever inúmeros romances que incluem, por exemplo, essa figura do índio como uma figura pura, um símbolo nacional, entre outras coisas. O próprio Enem já cobrou, então, a imagem do Dom Pedro II, junto com essa valorização do índio nessa imagem aqui. E tem um curto historizando aqui no canal, que fala justamente sobre a imagem do Dom Pedro II na prova do Enem. Se eu fosse você, assistia para entender como o Enem trabalha o Dom Pedro II. Falando da imigração, não é só o Oeste Paulista, então, que vai incentivar esse processo. Já desde 1847, a gente tem um processo de imigração forte, mesmo porque o fim do tráfico negreiro vai acarretar, então, essa necessidade de mão de obra. E a imigração vai ser uma alternativa. A princípio, se tem um sistema de parcerias, em que os latifundiários acabavam financiando a vinda desses imigrantes, porém, se gera muitos problemas, já que esses latifundiários acabavam tratando, muitas vezes, esses imigrantes como escravos. Por quê? Como existia esse financiamento da vinda desses imigrantes para cá, eles acabavam sempre cobrando, então, os imigrantes sempre deviam para esses latifundiários. Para evitar maiores problemas, o Estado cria a chamada imigração subvencionada, que, então, é o Estado que vai custear essa vinda dos imigrantes para cá. Nós temos como principais imigrantes os italianos e os alemães, isso não é à toa, porque, a partir de meados do século XIX, a gente tem tanto a unificação italiana, quanto a unificação alemã, que tem vídeo aqui no canal, e esses processos conflituosos, lá, então, na Itália e Alemanha, vão trazer esses imigrantes para o Brasil. E, em 1850, além do fim do tráfico negreiro, a gente tem a Lei de Terras. E essa Lei de Terras é justamente para evitar que tanto os ex-escravos, quanto os imigrantes, tenham terra, porque é só através da compra que se podia ter a terra. Assim, os grandes latifundiários continuavam, então, com o maior poder. Não se pode esquecer, também, da chamada eugenia, ou, então, do discurso de branqueamento. Além, então, de ser uma alternativa para o trabalho escravizado, existia um discurso na época de que era preciso branquear a população brasileira e, por isso, era legal trazer imigrantes de fora. Pois é, esse discurso racista, então, existia naquela época e o século XIX vai ser regado por esse discurso, não só no Brasil, mas também em vários outros países. Se você ainda não viu sobre o imperialismo aqui no canal, aconselho você a ver para entender um pouco mais desse discurso. Falando de política externa, o principal aspecto trabalhado no Segundo Reinado é a Guerra do Paraguai. Essa Guerra do Paraguai vai trazer inúmeras consequências para o Brasil. A guerra, historiograficamente falando, ela tem duas versões. Como assim? Se existia uma versão em que se falava que a Guerra do Paraguai foi praticamente provocada pela Inglaterra, porque a Inglaterra estava incomodada com o Paraguai e com o processo de industrialização paraguaia, o que é um exagero, mas que essa versão era aceita até pouco tempo atrás, e a versão atual que é então uma guerra de fronteiras. Por que eu estou falando dessas duas versões? O Enem já cobrou mais de uma vez o entendimento dessas duas versões e o como é importante esse estudo histórico em cima desses processos. Por isso é importante saber que existe mais de uma versão para a Guerra do Paraguai. Para entender a versão aceita que é uma guerra então de fronteiras, é preciso entender que o Paraguai com uma liderança chamado de Solano Lopes vai então tentar acesso ao Oceano Atlântico através da região da Cisplatina. Porém, o Paraguai não tinha esse acesso e vai invadir uma região no Brasil. Assim, formando a Tríplice Aliança que é Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Dentro do exército brasileiro naquela época foi criado o chamado Os Voluntários da Pátria. Esses Voluntários da Pátria vão ser importantes porque são soldados negros que vão lutar na Guerra do Paraguai. Então, como argumento, os donos desses escravos prometiam a liberdade e esses voluntários foram extremamente importantes para a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. Só que existe uma contradição e essa contradição o Enem já cobrou com essa charge aqui. Por quê? Muitos desses negros então voltavam libertos mas encaravam então a escravização da sua família, da sua mãe, dos seus filhos, enfim, de todos os outros que estavam aqui. Então, qual o sentido dessa liberdade se todos que estão ao seu redor não têm essa liberdade? É por isso que também se cresce muito o movimento abolicionista na Guerra do Paraguai e o movimento republicano porque o exército nessas guerras teve contato com ideias republicanas, já que o Brasil naquela época era a única monarquia da América do Sul. E a gente não pode esquecer de falar da destruição do Paraguai mesmo porque ao final dessa guerra o Paraguai estava praticamente devastado com mais de 80% da população masculina morta e foi muito difícil a reconstrução desse Paraguai. Falando da crise do segundo reinado, a Guerra do Paraguai vai ser importante para a gente entender mesmo porque o exército brasileiro vai ter contato com ideias republicanas, ideias positivistas e ideias abolicionistas já que eles vão lutar lado a lado com negros e vão achar muito injusto essa questão da escravização. Tem também essa vitória do exército brasileiro e com a vitória eles vão querer mais poder político coisa que o Dom Pedro II não vai ceder e então a gente tem o auxílio dessa guerra do Paraguai em cima da crise do segundo reinado. Bom, continuando a gente tem algumas outras questões que vão auxiliar o entendimento da crise. A primeira delas é a questão abolicionista. Não só o exército mas existiam vários movimentos abolicionistas aqui no Brasil e aí a gente vai ter um curto historizando especial só para falar da abolição da escravidão no Brasil se eu fosse você não perdia e por isso já se inscreve no canal e essas ideias abolicionistas vão então ter uma disputa entre os abolicionistas e os grandes latifundiários que não queriam o fim da escravidão. Então o Dom Pedro II estava numa situação complicada se tivesse essa abolição ele teria problemas com latifundiários se não tivesse ele teria problemas com os abolicionistas. Tem também a chamada questão religiosa o que seria isso? Bom, desde a constituição de 1824 a gente tem o chamado padroado que é a subordinação da igreja para o Estado então o Dom Pedro II tinha poder de decisões na igreja católica no Brasil só que a igreja católica então com sede lá em Roma na época vai colocar uma regra de proibição da maçonaria de então frequentar os cultos católicos porém Dom Pedro II não aceita essa proibição da igreja católica e alguns bispos vão se rebelar contra o Dom Pedro II e ele vai punir esses bispos por isso nós temos a igreja católica também se voltando contra o Dom Pedro II a questão republicana a gente já comentou um pouco aqui porque o exército brasileiro vai voltar com esses ideais republicanos e esses ideais republicanos vão crescer bastante a partir de 1870 com o manifesto republicano e em 1873 com a criação do primeiro partido republicano naquela época muitas vezes os partidos eram regionais então principalmente São Paulo Minas muitas vezes o Rio de Janeiro é que vai ter contato com essas ideias republicanas mas esse movimento republicano vai crescer também dentro do exército já que desde a guerra do Paraguai você tem contato com as ideias outro fator importante da questão republicana é o apoio da imprensa e naquela época o Dom Pedro II não gostava muito da questão da censura e muitas vezes a imprensa se aproveitava disso para criticar bastante a figura do Dom Pedro II já caiu por exemplo essa charge aqui no Enem com uma crítica da imprensa à figura do Dom Pedro II e se eu fosse você assistiu curta então falando da imagem do Dom Pedro II no Enem para entender mais esse processo por último mas não menos importante a gente tem a questão militar como eu disse a guerra do Paraguai então vai trazer insatisfação dos militares em cima da figura do Dom Pedro II principalmente porque o Dom Pedro II não dava poder aos militares não dava decisões políticas para esses militares e eles queriam então tomar as rédeas além disso tem o positivismo então a base de muitos militares essa questão da ordem até por isso que depois na nossa bandeira a gente tem a frase ordem e progresso é justamente essas questões positivistas que vão auxiliar o exército brasileiro que a gente tem como esse lema a princípio na república e nós temos no dia 15 de novembro de 1889 o chamado golpe republicano ou a proclamação da república em que Deodoro da Fonseca então retira o poder do Dom Pedro II e até mesmo o exército expulsa a família real do Brasil naquela época bom todo mundo fala então que o Deodoro da Fonseca era um grande amigo do Dom Pedro II e é verdade porém como ele era um militar de alta patente e tinha medo justamente de que outros militares de patentes mais baixas proclamassem a república preferiu ele mesmo ir lá proclamar a república e tirar o amigo dele do trono falando nessa proclamação da república a gente não pode esquecer que não houve participação popular nesse golpe republicano ou nessa proclamação da república e por isso a famosa frase do Aristides Lobo eles assistiram bestializados porque praticamente ninguém tinha conhecimento então dessa proclamação da república naquele dia então fazendo com que várias imagens desse momento sejam muitas vezes falsas porque não teve participação popular e sim uma participação militar bom é isso eu espero que vocês tenham gostado lembrando que esse vídeo são alguns pontos principais do segundo reinado então nós temos alguns outros vídeos pra te ajudar como por exemplo o curto historizando sobre a imagem do Dom Pedro II e como o próximo vídeo só sobre a abolição da escravidão que o Enem além de ser muito fã de segundo reinado o Enem gosta muito de cobrar sobre as questões da escravidão e como esse processo fez muita diferença na nossa história infelizmente pro lado negativo então não perde o próximo vídeo sobre a abolição pra você entender com mais detalhes se inscreve no canal pra não perder nada curte esse vídeo pra ajudar o historizando a alcançar mais pessoas nesse projeto Enem eu vou deixar aqui embaixo o contato do estúdio caso você queira gravar ou editar com eles muito obrigada pela sua atenção um beijo e até a próxima não esquece de conferir a plataforma do professor Noslem turbine seu aprendizado em língua portuguesa e alcance seus objetivos clica no link aqui embaixo essa tarifa Alves Branco vai romper então com aquela questão com a decepção e aí e aí e aí e aí